Olá, sejam bem-vindos a este áudio que servirá para harmonizar e fazer uma profunda limpeza de memórias com Ho'oponopono em sua casa, em você, nos animais e nas pessoas que nela habitam. Ouça-o em seu ambiente enquanto estiver fazendo seus afazeres diários, meditando ou relaxando. Ou deixe-o rodando no ambiente da sua casa, mesmo que você não esteja presente. Utilize-o por no mínimo 21 dias consecutivos. Ho'oponopono Divino Criador, limpe em mim todas as memórias que compartilho com minha casa. Eu peço que todas as energias negativas presentes neste ambiente sejam transmutadas e purificadas em uma luz pura. E assim é. Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Divindade Divindade Limpe em mim Todas as memórias que compartilho Com todas as pessoas que habitam no meu lar Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Eu te amo Eu te amo Sou grata Sinto muito Me perdoe Me perdoe Eu te amo Eu te amo Sou grata Sinto muito Eu te amo Sou grata Me perdoe Me perdoe Me perdoe Eu te amo Eu te amo Eu te amo Sou grata Eu te amo Sou grata Eu te amo Sinto muito Espírito do amor Limpe em mim todas as memórias que compartilho com os animais de estimação. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Pai, divino Criador, limpe em mim as memórias de solidão que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Pai, divino Criador, limpe em mim as memórias de solidão. Eu te amo. Pai, divino Criador, limpe em mim as memórias de solidão, limpe em mim as memórias de solidão. Sou grata. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Me perdoe. Divindade, limpe em mim as memórias de solidão que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Me perdoe. Eu te amo. Eu sinto muito. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Divino Criador, limpe em mim, com gotas de orvalho, todas as memórias de tristeza que eu compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Divindade, limpe em mim as memórias de desentendimento que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Espírito do amor, limpe em mim as memórias de violência que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sou grata. Divindade, limpe em mim as memórias de ingratidão que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sou grata. Divino Criador, limpe em mim as memórias de baixa estima que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu te amo. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Eu te amo. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. 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 Eu te amo. Sou grata. Eu te amo. Me perdoe. Eu te amo. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Divino Criador, limpe em mim as memórias de amargura que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Divino Criador, limpe em mim as memórias de amargura que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Divino Criador, limpe em mim as memórias de amargura que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Espírito do amor, limpe em mim as memórias de amargura que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Pai, divindade, limpe em mim as memórias de traições. Que eu compartilho com minha casa e com todas as pessoas que eu compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Divino Criador, limpe em mim as memórias de raiva que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Espírito Criador, limpe em mim as memórias de falta que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu me perdoe. Eu me perdoe. Eu me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Pai, divindade, limpe em mim as memórias de pobreza que eu compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu me perdoe. 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 Eu te amo. Sou grata. Sou grata. Sou grata. Divino Criador, limpe em mim as memórias de egoísmo que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu me perdoe. Eu me perdoe. Eu me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu me perdoe. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. 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 Divino Criador, limpe em mim as memórias de abusos de todos os tipos que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Divindade, limpe em mim as memórias de crenças limitantes que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu me perdoe. 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 Espírito do amor, limpe em mim as memórias de arrogância que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Me perdoe. Sou grata. Sou grata. Divindade, limpe em mim as memórias de ameaças que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sou grata. me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Divino Criador, limpe em mim as memórias de avareza que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Pai, divindade, limpe em mim as memórias de chantagem que eu compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Divindade, limpe em mim as memórias de transtornos emocionais que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Divino Criador, limpe em mim as memórias de desrespeito que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Espírito do amor. Limpe em mim as memórias de desrespeito que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sou grata. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Pai, divindade, limpe em mim as memórias de vícios que eu compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Pai, divindade, limpe em mim as memórias de vícios que eu compartilho com minha casa. Pai, divindade, limpe em mim as memórias de dependências químicas que eu compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Pai, divindade, limpe em mim as memórias de vícios que eu compartilho com minha casa. Pai, divindade, limpe em mim as memórias de vícios que eu compartilho com minha casa e com todas as pessoas que eu compartilho com minha casa. Pai, divindade, limpe em mim as memórias de vícios que eu compartilho com minha casa. Me perdoe, divindade, limpe em mim as memórias de vícios que eu compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Me perdoe, divindade, limpe em mim as memórias de vícios que eu compartilho com minha casa e com todas as pessoas que eu compartilho com minha casa. Pai, divindade, limpe em mim as memórias de vícios que eu compartilho com minha casa e com todas as pessoas que eu compartilho com minha casa. Eu sinto muito. Me perdoe, me perdoe, eu te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe. Eu te amo, 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 sou grata. Divino Criador, limpe em mim as memórias de vícios que eu compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu te amo, 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 sou grata. Sinto muito, sinto muito, sinto muito, me perdoe. Me perdoe, eu te amo, eu te amo, eu te amo, sou grata. Pai, Pai, divindade, limpe em mim as memórias de obesidade que eu compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu te amo, 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 sou grata. Sinto muito, sinto muito, me perdoe. Me perdoe, eu te amo, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpe em mim as memórias de abusos físicos que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Me perdoe, eu te amo, eu te amo, eu te amo, sou grata. Espírito do amor, limpe em mim as memórias de escravidão. Espírito do amor, me perdoe, eu te amo, 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 eu te amo. Espírito do amor, me perdoe, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpe em mim as memórias de câncer e doenças autoimunes que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Espírito do amor, me perdoe, eu te amo, eu te amo, eu te amo, sou grata. Espírito do amor, me perdoe, eu te amo, eu te amo, sou grata. Espírito do amor, me perdoe, eu te amo, eu te amo, eu te amo, sou grata. Espírito do amor, me perdoe, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, sou grata. Espírito do amor, me perdoe, eu te amo, eu te amo, sou grata. Espírito do amor, me perdoe, eu te amo, eu te amo, sou grata. Eu te amo. Sou grata. Divino Criador, limpe em mim as memórias de abusos psicológicos que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Divindade, limpe em mim as memórias de falta de amor que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Sou grata. Divino Criador, limpe em mim as memórias de medo que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. sinto muito me perdoe eu te amo eu te amo eu sou grata pai divindade limpe em mim as memórias de fobias que eu compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam eu sinto muito me perdoe eu te amo eu sou grata sinto muito me perdoe eu te amo sou grata sinto muito me perdoe eu te amo eu te amo eu sou grata divindade limpe em mim as memórias de ignorância que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam eu sinto muito me perdoe e eu te amo sou grata sinto muito me perdoe eu te amo Sou grata Sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Divino Criador, limpe em mim as memórias de miasmas e antimatérias que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Espírito do amor Limpe em mim as memórias de formas e pensamentos que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam Eu sinto muito Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Sinto muito Me perdoe Eu te amo Eu te amo Sou grata Sinto muito Me perdoe Eu te amo Eu te amo Sou grata Sou grata Sou grata Divino Criador, limpe em mim as memórias de obsessões que compartilho com minha casa E com todas as pessoas e com todas as pessoas e com todas as pessoas que nela habitam Eu sinto muito Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Sinto muito Me perdoe Me perdoe Eu te amo Sou grata Pai Divindade Limpe em mim Limpe em mim As memórias de todos os tipos de negatividade Que eu compartilho com minha casa E com todas as pessoas que nela habitam Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Sinto muito Me perdoe Me perdoe Eu te amo Eu te amo Sou grata Sou grata Divino Criador, limpe em mim as memórias de desorganização Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Sou grata Sinto muito Me perdoe Me perdoe Me perdoe Me perdoe Eu te amo Eu te amo Eu te amo Sou grata Sou grata Me perdoe 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 Todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Divindade, limpe em mim as memórias de bagunça que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. divino criador, limpe em mim as memórias de alienação que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Pai, divindade, limpe em mim as memórias de todos os tipos de culpa que eu compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Divindade, limpe em mim todas as memórias de brigas que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Pai, divindade, limpe em mim as memórias de transtornos e desequilíbrios sexuais que eu compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu me perdoe. 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 Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Sou grata. Espírito do amor, limpe em mim as memórias de inércia que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu me perdoe. 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 Sou grata. Divindade, limpe em mim as memórias de intolerância que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Pai, divindade, limpe em mim as memórias de abuso de poder que eu compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Divindade, limpe em mim as memórias de maldades que eu compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sou grata. Divindade, limpe em mim as memórias de desordens que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Divino Criador, limpe em mim as memórias de falta e problemas financeiros que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Espírito do amor, limpe em mim as memórias de preguiça. Reconceitos que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Pai, divindade, limpe em mim as memórias de falta de atenção que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Divino Criador, limpe em mim as memórias de qualquer tipo de excessos que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu cito muito. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Divindade, limpe em mim. As memórias de discórdias que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Pai, divindade, limpe em mim. As memórias de intrigas que eu compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu me perdoe. Eu me perdoe. Eu me perdoe. Eu me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sou grata. Divino Criador, limpe em mim as memórias de julgamentos que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu me perdoe. Eu me perdoe. Eu me perdoe. Eu te amo. Eu me perdoe. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Pai, divindade, limpe em mim as memórias de narcisismo. que eu compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Te amo. Te amo. Sou grata. Sou grata. Divindade, limpe em mim as memórias de injustiças que compartilho com minha casa e E com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Divino Criador, eu peço que transmute todas as energias indesejáveis presentes em minha casa, em um campo de pura luz. Me perdoe. Me perdoe. E assim é. Sou grata. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Divindade, purifique a minha casa e todas as pessoas que moram nela em uma luz pura. Me perdoe. E está feito. Eu sinto muito. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sou grata. Neste lar mora a paz. Neste lar mora o amor. Neste lar mora a mudança. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sou grata. Neste lar mora a presença divina. Neste lar mora a verdade. Neste lar mora a fraternidade. Neste lar mora a fraternidade. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito, me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito, me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Sou grata. Neste lar mora a fé. Neste lar, mora o Altíssimo. Neste lar, mora a alegria. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Neste lar, mora a honestidade. Neste lar, mora a prosperidade. Neste lar, mora a abundância. Eu sinto muito. Neste lar, mora a vida. Eu te amo. Neste lar, mora a gente. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Neste lar, mora o carinho. Neste lar, mora a confiança. Neste lar, mora a caridade. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Neste lar, mora a saúde. Neste lar, mora a cura. Neste lar, mora a consciência. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Neste lar, mora o Espírito Santo. Neste lar, mora a proteção. Neste lar, mora a compaixão. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Divino Criador, limpe em mim todas as memórias que compartilho com minha casa. Eu sinto muito. Me perdoe. 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 Eu te amo. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Me perdoe. Me perdoe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu sinto muito. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Espírito do amor. Limpe em mim todas as memórias que compartilho com os animais de estimação. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Pai, divino Criador, limpe em mim as memórias de solidão que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Divindade, limpe em mim todas as memórias de depressão que compartilho com minha casa e com todas as pessoas e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Divino Criador, limpe em mim com gotas de orvalho todas as memórias de tristeza que eu compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. divindade, limpe em mim as memórias de desentendimento que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu te amo. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Espírito do amor, limpe em mim as memórias de violência que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu te amo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Me perdoe. Sou grata. Pai, divino criador, limpem em mim as memórias de escassez que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Divino Criador, limpe em mim as memórias de amargura que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Divindade, limpe em mim as memórias de mágoas que compartilho com minha casa e com todas as as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sou grata. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Sou grata. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. 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 Me que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Espírito do amor, limpe em mim as memórias de falta que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. me perdoe. Pai, divindade, limpe em mim as memórias de pobreza que eu compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sou grata. me perdoe. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Divindade, limpe em mim as memórias de despotismo que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. me perdoe. Eu sinto muito. me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Espírito do amor, limpe em mim as memórias de inveja que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Divino Criador, limpe em mim as memórias de ansiedade que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Pai, divindade, limpe em mim as memórias de suicídios que eu compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Espírito do amor, limpe em mim as memórias de ataques espirituais que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sou grata. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Divindade, limpe em mim as memórias de crenças limitantes que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Eu me perdoe. 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 Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Divindade, limpe em mim as memórias de ameaças que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Pai, Divindade, limpe em mim as memórias de ganância que eu compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Divino Criador, limpe em mim as memórias de avareza que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Sou grata. Eu te amo. 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 Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Divino Criador, limpe em mim as memórias de desrespeito que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Espírito do amor, limpe em mim as memórias de baixa estima que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu te amo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Eu te amo. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Eu te amo. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Espírito do amor, limpe em mim as memórias de dependência de drogas que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grata. Divindade, limpe em mim as memórias de abusos sexuais que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpe em mim as memórias de transtornos alimentares que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, sou grata. Pai, divindade, limpe em mim as memórias de obesidade. Que eu compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grata. Eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpe em mim as memórias de abusos físicos que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo, sou grata. Eu te amo, sou grata. Eu te amo, sou grata. Espírito do amor, limpe em mim as memórias de escravidão que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu te amo, me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpe em mim as memórias de câncer e doenças autoimunes que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu te amo, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grata. Espírito do amor, limpe em mim as memórias de insônia que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu te amo, me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpe em mim as memórias de abusos psicológicos que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu te amo, me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo, 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 sou grata. Sinto muito, me perdoe. Divindade, limpe em mim as memórias de falta de amor que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu te amo, me perdoe. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Divino Criador, limpe em mim as memórias de medo que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sou grata. Pai, Divindade, limpe em mim as memórias de fobias que eu compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Divindade, limpe em mim as memórias de ignorância que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Divino Criador, limpe em mim as memórias de miasmas e antimatérias que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu te amo. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Divino Criador, limpe em mim as memórias de obsessões que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Pai, divindade, limpe em mim as memórias de todos os tipos de negatividade que eu compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Divino Criador, limpe em mim as memórias de desorganização que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Sou grata. Sou grata. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Divino Criador, limpe em mim as memórias de bipolaridade que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sou grata. Divindade, limpe em mim as memórias de bagunça que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu te amo. 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 Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Pai, divindade, limpe em mim as memórias de todos os tipos de culpa que eu compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sou grata. Divindade, limpe em mim todas as memórias de brigas que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Sou grata. Sou grata. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Sou grata. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Divindade, limpe em mim as memórias de intolerância que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Pai, divindade, limpe em mim as memórias de abuso de poder que eu compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Divindade, limpe em mim as memórias de maldades que eu compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Me perdoe. Eu te amo. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Divindade, limpe em mim as memórias de desordem. Eu me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Divino Criador, limpe em mim as memórias de falta e problemas financeiros que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Espírito do amor, limpe em mim as memórias de preconceitos que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu me perdoe. 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 Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Sou grata. Pai, divindade, limpe em mim as memórias de falta de atenção que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu me perdoe. Eu me perdoe. Eu me perdoe. Eu me perdoe. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Divino Criador, limpe em mim as memórias de qualquer tipo de excessos que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Pai, divindade, limpe em mim as memórias de intrigas que eu compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sou grata. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Sou grata. Pai, divindade, limpe em mim as memórias de narcisismo que eu compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sou grata. Sou grata. Divindade, limpe em mim as memórias de injustiças que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Divino Criador, eu peço que transmute todas as energias indesejáveis presentes em minha casa, em um campo de pura luz. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sou grata. Divindade, purifique a minha casa e todas as pessoas que moram nela, em uma luz pura. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Neste lar mora a paz. Neste lar mora o amor. Neste lar mora a mudança. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Sou grata. Neste lar mora a presença divina. Neste lar mora a verdade. Neste lar mora a fraternidade. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sou grata. Mora a alegria. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Neste lar mora a honestidade. Neste lar mora a prosperidade. Neste lar mora a abundância. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sou grata. Sou grata. Sou grata. Neste lar mora o carinho. Neste lar mora a confiança. Neste lar mora a caridade. Eu sinto muito. Eu sinto muito. e me perdoe e eu te amo e eu sou grata e sinto muito e me perdoe e eu te amo e eu te amo e eu sou grata Neste lar mora a saúde Neste lar mora a cura Neste lar mora a consciência eu sinto muito e me perdoe e eu te amo e eu sou grata e sinto muito e me perdoe e eu te amo e eu te amo e eu sou grata e sinto muito e me perdoe e eu te amo e eu sou grata Neste lar mora o Espírito Santo Neste lar mora a proteção Neste lar mora a compaixão Neste lar mora a compaixão Eu sinto muito e me perdoe e eu te amo e me perdoe, eu tenho muita vontade e eu te amo sinto me perdoe e eu te amo eu sou grata eu sinto muito sinto muito me perdoe e eu te amo eu te amo eu sou grata divino criador limpe em mim todas as memórias que compartilho com minha casa eu peço que todas as energias negativas presentes neste ambiente sejam transmutadas e purificadas em uma luz pura e assim é eu sinto muito me perdoe eu te amo sou grata sinto muito sinto muito me perdoe e eu te amo e sou grata sinto muito me perdoe e eu te amo e eu te amo e sou grata divindade limpe em mim todas as memórias que compartilho com todas as pessoas que habitam no meu lar eu te amo e eu video e eu te amo e eu te amo e eu te amo они me perdoe e eu te amo é e eu te amo Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Espírito do amor. Limpe em mim todas as memórias que compartilho com os animais de estimação. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Pai, divino Criador, limpe em mim as memórias de solidão que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Divindade, limpe em mim todas as memórias de depressão que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Divino Criador, limpe em mim, com gotas de orvalho, todas as memórias de tristeza que eu compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Soldier four grata. Partner . Divindade, limpe em mim, as memórias de desentendimento, que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Divindade, limpe em mim as memórias de ingratidão que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Divindade, limpe em mim as memórias de remorsos que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu te amo. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata Sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Pai, Divino Criador Limpe em mim As memórias de escassez Que compartilho com minha casa E com todas as pessoas que nela habitam Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Sinto muito Me perdoe Eu te amo Eu te amo Sou grata Divindade Limpe em mim As memórias de desânimo Que compartilho com minha casa E com todas as pessoas que nela habitam Eu sinto muito Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Sinto muito Me perdoe Me perdoe Eu te amo Sou grata Sinto muito Me perdoe Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Sou grata Sou grata Sou grata Divino Criador Limpe em mim As memórias de amargura Que compartilho Que compartilho com minha casa E com todas as pessoas que nela habitam Eu te amo Me perdoe Me perdoe Me perdoe Eu te amo Sou grata Sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Sinto muito Me perdoe Me perdoe Eu te amo Eu te amo Sou grata Sou grata Divindade Limpe em mim As memórias de mágoas Que compartilho Que compartilho Com minha casa E com todas as pessoas que nela habitam Eu te amo Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Sinto muito Me perdoe Me perdoe Eu te amo Eu te amo Sou grata Sou grata Sinto muito Sinto muito Sinto muito Me perdoe Eu te amo Eu te amo Sou grata Sinto muito Sinto muito Sinto muito Me perdoe Me perdoe Eu te amo Sou grata Sou grata Pai Divindade Limpe em mim As memórias As memórias As memórias de traições Que eu compartilho Que eu compartilho Com minha casa E com todas as pessoas Que nela habitam Eu sinto muito Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Divino Criador Limpe em mim As memórias As memórias As memórias de raiva Que eu compartilho Com minha casa E com todas as pessoas Que nela habitam Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Sinto muito Sinto muito Me perdoe Eu te amo Eu te amo Sou grata Sou grata Espírito do amor Limpe em mim As memórias de falta Que compartilho Com minha casa E com todas as pessoas Que nela habitam Eu sinto muito Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Pai Divindade Limpe em mim As memórias De pobreza Que eu compartilho Com minha casa E com todas as pessoas Que nela habitam Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Sinto muito Me perdoe Perdoe Eu te amo Eu te amo Sou grata Divino Criador Limpe em mim As memórias De egoísmo Que compartilho Com minha casa E com todas as pessoas Que nela habitam Eu me perdoe Eu te amo Sou grata Sou grata Sinto muito Me perdoe Me perdoe Me perdoe Eu te amo Sou grata Sou grata Sou grata Sou grata Divindade Limpe em mim As memórias De despotismo Que compartilho Com minha casa Com minha casa E com todas as pessoas E com todas as pessoas E com todas as pessoas Que nela habitam Eu me perdoe Eu me perdoe Sinto muito Sinto muito Me perdoe Me perdoe Eu te amo Eu te amo Sou grata Sou grata Espírito do amor Limpe em mim As memórias As memórias As memórias De inveja Que compartilho Com minha casa E com todas as pessoas Que nela habitam Eu me perdoe Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Sinto muito Me perdoe Me perdoe Eu te amo Sou grata Divino Criador Limpe em mim As memórias De ansiedade Que compartilho Que compartilho Com minha casa E com todas as pessoas Que nela habitam Eu sinto muito Me perdoe Me perdoe Eu te amo Sou grata Sinto muito Me perdoe Me perdoe Eu te amo Eu te amo Sou grata Sinto muito Me perdoe Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Sou grata Sou grata Me perdoe Me perdoe Me perdoe Me perdoe Me perdoe Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Espírito do amor, limpe em mim as memórias de ataques espirituais que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Divindade, limpe em mim as memórias de qualquer tipo de doenças que compartilho com a minha casa que compartilho com a minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sou grata. Sou grata. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. em mim as memórias de abusos de todos os tipos que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Divindade, limpe em mim as memórias de crenças limitantes que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu te amo. Divino Criador, limpe em mim as memórias de gula que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Pai, divindade. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Divino Criador. Divino Criador. Me perdoe. 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 Me Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Pai, divindade, limpe em mim as memórias de chantagem que eu compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Divindade, limpe em mim as memórias de transtornos emocionais que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu me perdoe. 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 Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Eu me perdoe. 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 Sou grata. Espírito do amor, limpe em mim as memórias de baixa estima que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Divino Criador, limpe em mim as memórias de abusos verbais que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu te amo. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Pai, divindade, limpe em mim as memórias de vícios que eu compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Divindade, limpe em mim as memórias de dependências químicas que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Divino Criador, limpe em mim as memórias de alcoolismo que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Espírito do amor, limpe em mim as memórias de dependência de drogas. Que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Divindade, limpe em mim as memórias de abusos sexuais que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Divino Criador, limpe em mim as memórias de transtornos alimentares que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Pai, divindade, limpe em mim as memórias de obesidade que eu compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Divino Criador, limpe em mim as memórias de abusos físicos que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Espírito do amor, limpe em mim as memórias de escravidão. Que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Divino Criador, limpe em mim as memórias de câncer. E doenças autoimunas de câncer. E doenças autoimunes que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu te amo. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Espírito do amor. Espírito do amor, limpe em mim as memórias de insônia. Espírito do amor, limpe em mim as memórias de câncer. Eu te amo. Eu te amo. Espírito do amor, limpe em mim as memória. Eu te amo. Eu te amo. Espírito do amor, limpe em mim as memórias de câncer. Eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpe em mim as memórias de abusos psicológicos que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Divindade, limpe em mim as memórias de falta de amor que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpe em mim as memórias de medo que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpe em mim as memórias de miasmas e antimatérias que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu te amo, me perdoe, eu te amo, sou grata. Pai, Pai, divindade, limpe em mim as memórias de todos os tipos de negatividade que eu compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu te amo, eu te amo, me perdoe, eu te amo, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, me perdoe, eu te amo, me perdoe, eu te amo, me perdoe. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, me perdoe, eu te amo, me perdoe, eu te amo. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Espírito do amor, limpe em mim as memórias de preguiça que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sou grata. Divino Criador, limpe em mim as memórias de bipolaridade que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Me perdoe. Divindade, limpe em mim as memórias de bagunça que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Divino Criador, limpe em mim as memórias de alienação que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Pai, divindade, limpe em mim as memórias de tua vida. Todos os tipos de culpa. Todos os tipos de culpa que eu compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Divindade, limpe em mim todas as memórias de brigas que compartilho com minha casa e com todas todas as pessoas que nela habitam. Todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Pai, Divindade, limpe em mim as memórias de transtornos e desequilíbrios sexuais que eu compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Espírito do amor, limpe em mim as memórias de inércia que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Divindade, limpe em mim as memórias de intolerância que compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Pai, divindade, limpe em mim as memórias de abuso de poder que eu compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Divindade, limpe em mim as memórias de maldades. que eu compartilho com todas as pessoas que eu compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Divindade, limpe em mim as memórias de desordens que eu compartilho com minha casa e com todas as pessoas que nela habitam. me perdoe. Eu te amo. me perdoe. Eu te amo. Sou grata Sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Divino Criador Limpe em mim as memórias de falta E problemas financeiros Que compartilho com minha casa E com todas as pessoas que nela habitam Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Espírito do amor Espírito do amor Limpe em mim As memórias de preconceitos Que compartilho com minha casa E com todas as pessoas que nela habitam Eu me perdoe Eu me perdoe Eu me perdoe Eu te amo Sou grata Sou grata Sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Pai Pai Divindade Divindade Limpe em mim As memórias de falta de atenção Que compartilho com minha casa E com todas as pessoas que nela habitam Eu me perdoe Eu me perdoe Eu me perdoe Me perdoe Eu te amo Sou grata Sinto muito Me perdoe Me perdoe Eu te amo Sou grata Divino Criador Limpe em mim Limpe em mim As memórias de qualquer tipo de excessos Que compartilho com minha casa E com todas as pessoas que nela habitam Eu me perdoe Eu me perdoe Eu te amo Sou grata Sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Sinto muito Me perdoe Me perdoe Eu te amo Sou grata Divindade Divindade Limpe em mim As memórias de discórdias Que compartilho com minha casa E com todas as pessoas que nela habitam Eu me perdoe Eu me perdoe Eu me perdoe Eu me perdoe Sinto muito Sinto muito Me perdoe Me perdoe Eu te amo Eu te amo Sou grata Sou grata Pai Pai Divindade Divindade Limpe em mim As memórias de intrigas Que eu compartilho com minha casa E com todas as pessoas que nela habitam Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Eu te amo Sou grata Sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Sinto muito Me perdoe Me perdoe Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Sou grata Sou grata Divino Criador Limpe em mim As memórias de julgamentos Que compartilho com minha casa E com todas as pessoas que nela habitam Eu te amo 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 Sinto muito Sinto muito Sinto muito Me perdoe Me perdoe Me perdoe Eu te amo Eu te amo Eu te amo Sou grata Sou grata Sou grata Pai Divindade Me perdoe Eu te amo 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 Sou grata Sou grata Divindade Divindade Limpe em mim Limpe em mim As memórias de injustiças Que compartilho Com minha casa Que deem Eu te amo Eu te amo Me perdoe Eu te amo Eu te amo Eu te amo Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Divino Criador, eu peço que transmute todas as energias indesejáveis presentes em minha casa, em um campo de pura luz. E assim é. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Divindade, purifique a minha casa e todas as pessoas que moram nela, em uma luz pura. E está feito. Eu me perdoe. Eu me perdoe. Eu me perdoe. Eu me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sou grata. Sou grata. Sou grata. Neste lar mora a paz, neste lar mora o amor, neste lar mora a mudança. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu te amo, sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu sinto muito, me perdoe. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu sinto muito, me perdoe, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Amém.